Estamos ao vivo! Estamos ao vivo? Olá, galera! Vocês estão me ouvindo por aí? Aqui não tá aparecendo não, Victor. Boa noite, galera. Peraí que eu tô tentando me achar aqui, gente, pra eu poder ver o que vocês estão falando. Peraí que eu tô tentando me achar aqui, gente, pra eu poder ver. Agora foi, agora achei. Hello, galera! Estamos aqui, a câmera tá aqui, Julia. Estamos aqui na live, no Cripta Studio, do meu amigo Victor Corrêa, grande músico aqui também, baterista, está aqui. Hoje a gente vai testar umas luzes novas aqui do estúdio. Então, às vezes a gente pode ter que parar pra ajeitar alguma coisinha ou outra, mas vamos lá. Além de fazer música hoje, eu quero interagir com vocês. Então, se quiserem perguntar, se quiserem pedir música, qualquer coisa que vocês quiserem falar, podem falar. O som tá chegando legal aí, tem muito reverb. Acho que tem um pouquinho de reverb aqui a mais, Victor, se dá pra tirar um cadinho. Nossa, esse microfone aqui capta tudo, gente. E esse clima dessa cidade maravilhosa que é Petrópolis, esse clima frio e úmido, é uma maravilha pra quem tem rinite alérgica, que é o meu caso, né? Então, se eu der uma afungadinha aqui, uma tossidinha, não é coronavírus, tá, gente? É a minha rinite alérgica, sinusite, essas coisas, né? Quem mora em Petrópolis sabe do que eu tô falando, que é complicado aqui o negócio. Mas vamos lá, então. Ó, a Bárbara Paiva falou que tá excelente aqui, valeu! Que bom que tá tudo tranquilo aí, qualquer coisinha vocês digam. Então, vamos começar de música, então. Vamos tocar uma música aqui, que é uma música bem atual, que eu gosto bastante. É uma música do Harry Styles, Watermelon Sugar. Eu sou a louca do pedestal, gente. Vocês vão mexer nisso aqui a live inteira. Vamos lá, então. Dá uma afinada aqui, que o negócio já desafinou. Desculpa pelo atraso, gente. É importante dizer, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu tento cumprir os meus horários. E eu nunca consigo. Brincadeira, tem vezes que eu consigo. Mas... Vamos lá. 15 minutinhos. O que é que é 15 minutinhos, né, gente? 15 minutinhos de tolerância. Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos de música então. Aê, Tia Mery. Tia Mery chegou aqui agora para curtir. Minha amiga Jéssica também está aqui. Um beijo. Dery. Dery está aqui. Vamos ver a melhor cantora de Petrópolis. Olha, a responsa falou um negócio desse, hein, Raul? Vamos lá então. Deixa eu me encontrar aqui. Eu não sei porque eu vou fazer show, não fico nervosa. E quando eu faço live, eu fico nervosa para entender isso, Victor. Você é assim também? Eu sou assim. Eu já devo estar vermelhinha aqui, com as bochechas vermelhas, de vergonha. Verdade. A luz rosa disfarça. Eu não me encontro. Ah, está aqui. Vamos de música então. Que é melhor do que eu ficar falando aqui. Porque quando eu fico nervosa, eu falo muito. E eu falo besteira. Tem até uma música da Jessie J que ela fala isso. When I'm nervous, I have this thing, I talk too much. E quando ela está nervosa, ela tem essa coisa de falar muito também. E eu sou muito assim. Vamos lá. Vamos lá. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver. Qual que era da morena com o sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem me perceber. Sobre esse talvez seja melhor nem dizer. Eu vi lá da zona oeste e ela é menina da zona sul. Menina, mulher, intimida, atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela só é verão. É poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar. Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar. Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar. Ela foi pro Rio embora e levou meu coláter. E mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingi não acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena, malandro, você não me engano sei que foi por querer. E mesmo que for isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar você pensa em mim. Tô pensando em você, tá difícil de te esquecer. Tchau. 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 Vai tu sair, vai ser beijar a minha boca Morena Morena Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Muito obrigada, muito obrigada Tá tudo caindo aqui, fone, meu fone que eu trouxe Não é muito bom pra isso, mas é o que tem Cabelo caindo na cara também Nessas horas que eu tenho muita vontade de cortar meu cabelo curtinho Porque, nossa gente, sério E calor também, que eu já fiquei aqui Vou tirar até esse cachecol Olá, um beijo pra Glória Maria Costa Que tá aqui assistindo também Falou que tá comendo pipoca Que maravilha, eu ia sugerir isso, gente Façam uma pipoquinha Enquanto assistem a live que vocês comem uma pipoquinha Eu adoro pipoca Adoro é apelido, na verdade Teve uma época que eu tava até viciada Dei uma parada, entendeu Já tava até começando a quebrar dente Comendo pipoca Que horror Ai, vamos lá Ai, agora melhorou Nossa, tá quente aqui dentro Cadê o violão da Beyoncé? Vai sair o barulho aqui, né? Vai mal barulhão Barulho de ventilador, né? Não, mas não tô brincando Não vou ligar o ventilador, não Pipoca é vida, com certeza Vó Vó, um beijo pra senhora, vóinha Te amo Que bom que a senhora tá aí assistindo a live Junto com meu pai Pedido de música Dá pra mandar um seu Jorge Dá não Dá pra mandar a capela A capela eu sei Deixa eu lembrar aqui Como é que era a música Pretinha Faz tudo pelo bem do nosso bem Não sei não A saudade é minha dor E tá arrasando com meu coração Não te prometo que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar Do asfalto na igreja Se você quiser Se não quiser tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tá bom, né, gente? Fiz vergonha aqui de cantar essa música Que eu nem dei direito Coisa boa Coisa boa Vai rolar Tá aqui na sequência Tá aqui meu pai falando Que você poderia acompanhar no carrão Victor hoje tá fazendo só Equalização do som aqui Mexendo nas luzes Tadinho, né? Já é muita coisa pra ele Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo Se deixar Raíza que o diga, né? Que ela sempre fala isso Raíza da banda dele, Urante Ela fala que você é o que mesmo? Resolvedor de BO, né? Que eu já vi Técnico de som Fotógrafo Filmmaker Arranjador A gente fez uma parceria de uma música Que tá pra ser lançada também, gente Estamos muito ansiosos por isso, inclusive Já que eu falei Tem a galera que vive muito A sua tela lançada Não, não pode não Surpresa Ele tá falando que eu vou tocar a música Se a galera pedir muito Que a gente toque ela mais tarde Mas não vou tocar não, gente Não vou mentir pra ele Não vou tocar Tem que esperar lançar Vamos ver se tem mais algum recadinho aqui Eu vou mandar uma outra música Maluco, a mulher mandou uma capela A capela bem assim A capelinha, né? Porque Foi tragédia Mas assim Aquela coisa, né? Ao vivo Não ensaiei Nem sei cantar direito essa música E eu considero uma música difícil de cantar Seu Jorge, por favor, né? Mas Pelo menos tá aí Pediu Pediu eu faço Meu Deus Vou cantar todas as línguas aqui hoje Não vou nada Não vai rolar Mas Vai rolar alguma coisinha ou outra Música italiana, talvez Vamos ver Vamos ver Vou tocar uma agora que todo mundo conhece A galera fica muito animada Quando eu toco essa música no show E eu espero que vocês fiquem também Também gostem Eles dizem Oh meu Deus Eu vejo a forma que você brilha Take minha mão, meu amor E me olhe em meus olhos Justo como um monstro Eu be dançando toda minha vida Mas você é só para ver Me dançar só uma vez Oh, I see you, see you, see you every time And on my eye, eye, eye I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you That's just one more time So I say Dance for me, dance for me, dance for you I've never seen anybody do the things you do before That say Move for me, move for me, move for me And when you're done I'll make you do it all again I say Oh my God I see you walking by Take my hand, my dear And look me in my eyes Just like a monkey I'll be dancing my whole life But you're just bad to see me dance just one more time Oh, I see you, see you, see you every time And on my eye, eye, eye I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry Now I beg to see you dance just one more time So I say Dance for me, dance for me, dance for me, dance for me Oh, oh I've never seen anybody do the things you do before That say Move for me, move for me, move for me, move for me When you're done, I'll make you do it all again When you're done, I'll make you do it all again Dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh I've never seen anybody do the things you do before That say Move for me, move for me, move for me Move for me, yeah When you're done, I'll make you do it all again Ooh, ooh, ooh Oh, oh, oh Ooh, ooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I've never seen anybody do the things you do before That say Move for me, move for me, move for me, yeah But when you're done, I'll make you do it all again That say Dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh I've never seen anybody do the things you do before That say Move for me, move for me, move for me, yeah Obrigada, Victor. Victor é meu público de hoje ao vivo aqui. E a Cores, vocês são meus públicos virtuais de casa, gente. Falem comigo. O que vocês querem ouvir? Obrigada, Bárbara. Bárbara Paiva, grande cantora aqui de Petrópolis. Um elogio vindo dela. É uma honra, né? Ela falou aqui. Essa música ficou perfeita na tua voz. Timbre casou perfeito. A afinação ficou top. Bom demais. Obrigada. Fico muito feliz. Raul também falou aqui. Muito obrigada, Raul. Partiu The Voice. The Voice esse ano não vai rolar. Mas vamos ver, de repente, no ano que vem. Bom, agora eu quero tocar uma música. Ah é, gente. Deixa um like aí. Curte a live. Não se esqueçam. Além de deixar os comentários. Procura o joinha aí. Clica aí para deixar um like legal aí para mim, por favor. Victor, que me lembrou. Bem lembrado aqui. Eu esqueço de falar as coisas que eu tenho que falar. Fala que eu fico nervosa. Eu estou suando aqui. Então, como eu estava dizendo, tem uma música que eu gostei muito da Dua Lipa. É uma música do álbum novo dela mesmo, da Future Nostalgia. Que, inclusive, ela ganhou um Grammy de melhor álbum feminino. E eu escutei ela tocando essa música. Essa música é uma versão acústica. Essa música que eu vou tocar. Aprender a cantá-la também, tocar. Então, hoje é o primeiro dia que eu vou fazer essa música, gente. Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca pensava que eu ia encontrar a way out. Eu nunca pensava que eu tinha meu coração. Então, hoje é o primeiro dia que eu vou fazer essa música, gente. Então, hoje é o primeiro dia que eu vou fazer essa música, gente. E então, hoje é o primeiro dia que eu vou fazer essa música. E aí Música Música You got me in love again You got me in love again You got me in love again Again I can't believe, I can't believe I finally found someone I'll see my teeth and just believe Cause you're the one that I want I can't believe, I can't believe I'm not afraid anymore But God damn You got me in love again I never thought that I would find a way out I never thought I heard my heart be told out I can't believe there's something left in my chest anymore But God damn You got me in love again 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 Again I can't believe, I can't believe I finally found someone I'll see my teeth and just believe Cause you're the one that I want I can't believe there's something left Inside my chest anymore But God damn You got me in love again 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 And again And again And again And again Aquela pausa do final, bem dramática. Cadê meu fone? Perdi meu fone do outro lado. Quase caindo. Gente, desconfortável isso. Victor, preciso comprar um fone de retorno, gente, que esse aqui não está legal. Que geralmente, gente, eu toco sem retorno mesmo no show. Me julguem. Mas, a não ser quando é show grande, né? Aí tem que botar retorno, não tem jeito. Mas me sinto meio desconectada do público com fone de retorno. Vamos ver o que tem aqui. Eu tomo uma aguinha. Meu pai pediu para botar um pouquinho mais de reverb. É, pode botar um pouquinho. Qualquer coisa, gente, se vocês ouvirem que tem muito reverb, me avisem, porque meu pai também adora um reverb, sabe? Tem que ter o microfone para você falar também, porque o pessoal não ouve o que você fala e fica vendo eu rindo. Aqui é o Victor, gente, falando palhaçada aqui. Os memes aqui, as coisas que a gente se manda, que a gente é muito amigo também. Aliás, né, a gente se conhece desde quantos anos? Desde quando a gente tinha nove anos de idade? Eu entrei no colégio que a gente estudava junto quando eu tinha sete, eu acho. Sete anos. É, por aí. Mas eu acho que você só estudou comigo quando a gente tinha uns nove anos de idade. Aí eu lembro que eu fiz uma festa de aniversário e ele ficava aparecendo toda hora na frente da câmera, sabe? Ele queria muito aparecer na filmagem do meu aniversário. Igual agora. 99, 2000, né? Meu Deus, tem 20 anos que a gente se conhece. Galera. Trintou! Esse ano eu vou trintar, gente. Falo mesmo. Não tem problema, não. Sou velha, estou ficando velha. Mas a gente segue fazendo o que é? Música, que é o que ama, né? E é isso que eu vou continuar fazendo. Trinta e cinco anos atrás, Raul, que sacanagem. Você vai chegar, tá? Você vai chegar lá também. Ficou legal o reverb agora aí, pai? Diz aí. Agora ele falou, ficou bom. Apareceu aqui. Fala sério. Tia Mary. Tia Mary. Estou ficando velha, tia Mary. Aliás, eu quero festa de aniversário em vocês que são da minha família e meus amigos. Olha, já pode todo mundo começar a organizar a minha festa de trinta anos. Não quero saber. Se virem até lá, todo mundo já tomou vacina, se Deus quiser. E a gente vai poder fazer uma festona de aniversário. Ah, é, o tema importante. Harry Potter, tá? Por favor. Harry Potter. Nem mais e nem menos que isso. Harry Potter. Presente? Podem dar coisas temáticas do Harry Potter também que eu vou gostar. Bom, como sempre, não poderia faltar no meu repertório aqui uma música da incrível Amy Winehouse. Deixa eu só dar uma afinadinha aqui, gente. Porque eu... Hoje... Tá desafinando bastante. Mudança climática. Ai, Fone, Fone. Fica quietinha na minha orelha, Fone. Vamos lá. Fone, 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 Fone. Fone, 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 Fone. Fone, Fone. Fone, 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 Fone. Fone, Fone, Fone. Fone, Fone, Fone. Fone, Fone, Fone. Upstairs I met with my ex-boy He's in the place but I can get try thinking of you and of I know this is That's where my buzzer goes Round me do chips and pita You say we're married cause you're not bitter If we're not up here no more Crying for you on the kitchen floor I cheated myself Like I knew I would I told you I am trouble You know that I'm no good Sweet Union, Jamaica and Spain We're like how we were again I made it to you on the city Like her lips as I soak my feet And I know just like her carpet burning My stomach dropping mega strung Your shrug and it's the world So truly stood the night I cheated myself Like I knew I would I told you I am trouble You know that I'm no good Yeah, I cheated myself Like I knew I would I told you I am trouble You know that I'm no good I know that I came home You know that I'm no good I know that I'm not even ready to leave I'm not exaggerating You know that I'm not a good at the end O que está falando aqui? Que eu sou escorpiana? O que tem que eu sou escorpiana? O que tem que eu sou escorpiana? Falar mal do meu signo não, hein, Tia Mary? Vó, essa aqui é para a senhora, que eu sei que a senhora gosta de... Roberto Carlos. E aí eu vou tocar essa musiquinha aqui para a senhora agora, então. Vou baixar um pouquinho aqui, peraí. Splish splash fez o beijo que eu dei Nele dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nele fez barulho sem querer Splish splash Todo mundo olhou E com a aba Todo mundo olhou, mas com a água na boca nem... E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nele fez barulho e fez doer Splish splash Todo mundo olhou me condenando E agora em casa todo mundo vai saber saber se foi sobre isso E aí eu tenho uma onda em casa todo mundo se faz Se perdeu kasih essential é só de existência E aí você pode ver mais o até mais internet E aí você tem algumas coisas que as pessoas vão ver Please stop playing games I don't know what this is, but you got me good Just like I knew you would I don't know what to do, but I do you well I'm under your spell Got me begging you for mercy Why won't you release me? You got me begging you for mercy Why won't you release me? You said you better release me Now you're from that eye You have something I decide What you got, you understand that I need a man who can take my hand The answer I do I don't know what this is, but you got me good Just like I knew you would I don't know what to do, but I do you well I'm under your spell Got me begging you for mercy Why won't you release me? You got me begging you for mercy I want you release me I said you better release me I'm begging you for mercy Oh, I want you release me I'll beg you for mercy You got me begging you got me begging you got me begging Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Why won't you release me? I said you better release me 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 Woo, yeah Nota Jones Nora Jones, vou mandar uma capela aqui rapidinho. Que vergonha, gente, eu não sei tocar essa música da Nora Jones. E eu gosto muito. O que era aquela música? I waited down, I saw the sun. Don't know why I didn't come. I left her by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. My heart is transcendent. Don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. Essa é só que eu consigo cantar com a minha irmã, Raul, essa daí, só com a minha irmã que tem como. Da Shonight One, eu acho que eu tinha uma outra música dela aqui, uma cifra, deixa eu ver se eu acho. Acho que eu vou ficar procurando, não vou achar, porque eu acho que está aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que não está. É aquela musiquinha de espera. Não tem a música. Não tem. Shonight One não vai rolar. Shonight One, né, que fala. Tinha que ter aqui alguém para tocar violão para mim, para eu cantar. Porque, gente, eu vou confessar uma coisa. Isso aqui não é muito a minha praia. Sinceramente, eu admiro muito quem toca e canta bem isso aqui, porque, sério, para mim é muito mais agradável eu só cantar. Eu toco violão por uma questão de necessidade, porque, na verdade, quando eu comecei a fazer aula, a minha intenção era só fazer uma gracinha ou outra no show. Acabou que agora eu toco o show inteiro, violão. Gosto, sabe? Não vou dizer que eu não gosto, não. Eu gosto de tocar violão. Mas é algo que eu queria fazer como hobby. Não era para ser um negócio que eu fizesse sempre, mas acabou sendo. E eu até agradeço por isso, porque isso me fez evoluir muito. Mas, sendo bem sincera, não é muito a minha praia. Prefiro só cantar. Se eu pudesse me dedicar só a isso, era isso que eu faria. Bom, já são 8h57. Vamos passar para as músicas autorais, então, que vocês pediram aqui, que queriam escutar. E vou começar tocando uma música que se chama Pra Você Voltar Pra Mim. Hoje estou aqui, a imaginar Onde será que meu amor está Será que de mim lembra Será que vai voltar Vejo o sol lá fora E peço pra iluminar O teu caminho pra você Voltar pra mim O teu caminho pra você Me amar, enfim O teu caminho pra você Voltar pra mim O teu caminho pra você Me amar, enfim Como eu te amo Quando fria a chuva vem De repente eu me lembro Como você ficava Comigo num sodengo Mais tarde a noite e vem Pra me consolar Como nascer da lua Eu peço pra sua luz guiar O teu caminho pra você Voltar pra mim O teu caminho pra você Me amar, enfim O teu caminho pra você Voltar pra mim O teu caminho pra você Me amar, enfim Como eu te amo O teu caminho pra você Voltar pra mim O teu caminho pra você Voltar pra mim Se vocês quiserem ver depois O teu caminho Tem aí no meu canal do Youtube A foto de capa é minha foto com a minha gatinha Jad Craid Juscelina Jad Craid Juscelina Esse é o nome dela, gente Jad Craid Juscelina E ela sumiu Jad Craid Juscelina E ela sumiu Jad Craid Juscelina Jad Craid Juscelina E ela sumiu Jad Craid Juscelina Mais uma percepção, mais uma frustração Eu já nem sei o que eu faço com o meu coração Talvez pode ser que eu fique quietinha na minha E siga o meu caminho sozinha Só queria ter alguém pra chamar de amor, mas amor de verdade Daqueles que se sentem saudade Eu só queria ter alguém pra chamar de amor, mas amor de verdade Daqueles que se sentem saudade Não tem jeito, contigo quero estar E os teus lábios beijar Mas será, será que o agente sobrevive Ou terei que fingir que contigo eu nem estive Eu já nem sei o que eu faço com o meu coração Talvez pode ser que eu fique quietinha na minha E sigo o meu caminho sozinha Só queria ter alguém pra chamar de amor, mas amor de verdade Daqueles que se sentem saudade Eu só queria ter alguém pra chamar de amor, mas amor de verdade Daqueles que se sentem saudade Brincadeira Bem gente, não tem esse laia laia na música não Fala mansa daqui a pouco vai vir aqui e vai falar Você tá roubando a minha música Foi só uma brincadeira que até foi a minha irmã, a Gabi Que sugeriu que eu fizesse Mas foi só agora aqui na live No show não posso nem fazer isso não É plágio Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Então gente, a gente vai precisar trocar a bateria da câmera aqui rapidinho Só vai sumir a imagem aqui, mas fiquem por aí que ainda vai ter Galera que tá vendo aí e ainda não curtiu, curte aí hein gente Curte aí Voltou? Essa live gente, foi uma live meio que assim Feita Não no improviso, mas quase isso Que a gente tava testando as coisas aqui ainda né O Victor na verdade me chamou pra fazer o teste dessas luzes aqui e do som dele Mas vão rolar lives aqui no estúdio, quem se interessar Procura o Victor, procura aí o Crypta Studio né Que ele vai começar a produzir essas lives agora E pelo que eu tô vendo aqui, pelo que a galera tá falando, o som tá legal A imagem também eu tô achando muito legal essas luzes aqui Então Se inscrevam no canal do estúdio também, procurem aí Crypta Studio Crypta é K-R-Y Não, isso K-R-Y-P-T-A Estúdio Procurem aí o que vocês acham o estúdio dele Várias produções super legais Inclusive essa música Nossa que a gente vai lançar Produzida aqui E é isso Qualquer coisa também procurem o Victor Correia No Instagram Arroba Victor Correia E É isso Estamos chegando ao final desta live De repente a gente faz uma outra live mês que vem, talvez né Victor Vamos ver É Também pra Pra falar um pouco né Sobre a nossa música que a gente vai lançar A gente também tá querendo lançar Particularmente é Vou deixar a parte, eu acho que a música tá bem legal Foi uma parceria muito inesperada Do nada Victor É essa melodia aí, vê aí Vê o que que tu faz aí Aí eu falei, tá bom Aí aos pouquinhos a gente foi construindo Acabou ficando uma coisa super legal Uma das minhas composições favoritas Inclusive Então vamos aqui pra fechar Vamos de coisa boa pra fechar aqui Essa live maravilhosa Queria agradecer desde já aqui ao Victor Por ter proporcionado essa live Pra mim, pra gente, pra vocês Espero que tenham gostado Mesmo que rapidinho Outro dia a gente faz com mais calma Eu prometo não errar tanto Na próxima live Mas é que ao vivo assim né gente A gente vai improvisar Aqui vai querer fazer o que vocês estão pedindo Vocês acham que é fácil? Não faça não Aqui o outro pedindo Seu Jorge né gente Seu Jorge Seu Jorge é uma coisa assim Que eu fico até nervosa já Só de pensar em tocar Mas Entre trancos e barrancos Acabou rolando Então vamos lá Abraço aí pra galera que tá chegando agora Estamos no final da live E vou fazer a última música agora Muito obrigada pela presença De todos vocês que ficaram aqui Essa live fica gravada ou Victor? A live fica gravada Pra quem quiser assistir depois Quem quiser compartilhar com os amigos Compartilha pra ver aqui as musiquinhas que eu toquei Algumas eu contei direitinho Outras eu fiz vergonha Tipo a do seu Jorge Que eu tô bolada até agora com isso Mas faz parte Nem Adele Nem Lady Gaga Nem sei lá Foram perfeitas na vida Quem sou eu pra ser uma pessoa perfeita aqui E apesar de eu ser muito exigente com isso Eu tenho a plena consciência De que ninguém consegue ser perfeito Mas vamos lá Muito obrigada Obrigada a todos vocês E vamos de coisa boa então Minha última música aqui Minha música autoral Coisa boa Minha música autoral Se algum medo me atormenta a cabeça Não me aborreço o canto Canto qualquer Porque quem canta seus males espanta Eu quero espantar o mal que vier Porque eu só quero coisa boa desse mundo Eu só quero coisa boa Porque eu só quero coisa boa desse mundo Eu só quero coisa boa Eu só quero coisa boa Sigo no caminho Sigo no caminho No qual sei que a minha alma vai brilhar E se às vezes aparece um empecilho Escuto o coração e deixo ele cantar Porque eu só quero coisa boa desse mundo Eu só quero coisa boa Porque eu só quero coisa boa desse mundo Eu só quero coisa boa Porque eu só quero coisa boa do céu Porque eu só quero coisa boa desse mundo Eu só quero coisa boa Eu só quero coisa boa do céu 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 E fiquem com Deus Eu só quero coisa boa do céu Eu só quero coisa boa do céu Eu só quero coisa boa do céu